Também para o pessoal aí, vai fazer o uniforme do campeão e vice-campeão, o pessoal da Menino Maroto Estamparia e Bordados. Quem quiser entrar em contato com eles aí, pelo WhatsApp é 986-16-5471 ou meninomarotostamparia.com Como estamos em cima da hora aqui, já vou passar a bola para o João aí, desejar boa sorte, boa noite. Valeu João, tamo junto. Boa noite, vamos que vamos então, começar já esse jogo, vamos site embaixo ali na capela e qual é o nome da outra sala ali que eu me esqueci? Eu sempre esqueço também João, a capela ali embaixo, o time da BTC já vai reforçando os alçapões, 16 segundos faltando, abrindo o pixel ali no corredor do cimento que eu costumo chamar, já reforçaram também a minhoca, vai começar a fase de ação e com um blitz pela equipe da VPG ali, vamos ver como é que ele vai se comportar esse blitz, Vamos ver como é que vai, o que que vai acontecer. A VPG já vai adentrando, tronando bastante, tem que tomar muito cuidado esse mapa porque pode ter lucker, os times não estão optando muito por ter esse lucker, o termite já abre ali o buraco de minhoca, blitz com cuidado, todo o time tomando cuidado, câmera da Valkyrie, olha ali o smoke num pixel no corredor, Valkyrie olhando câmera, Valkyrie de olho ali, o que só marcando o pixel do cimento também, Termite já vai termitando lá o cimento, e o blitz já vai mais avançado, um drone na sua frente, que é sempre importante ir com o drone na sua frente, vamos ver, o Begum, olha só o fênix já avistou, não avistou, olha só, o fênix não viu, pode ter uma eliminação, consegue eliminação a Twitch, o Iron consegue uma double kill, nossa senhora, olha só, já vai avançando ali o Begum, toma cuidado, olha o c4, quase conseguiu a eliminação, o Ben já tá caído, olha só a Valkyrie, dá cegada, olha só o blitz, Begum, pode conseguir a eliminação, não conseguiu, a Valkyrie conseguiu eliminar ele ainda, e reviver a volta, 4 contra 2, o Jäger já conseguiu outra eliminação, vai pra double kill, não conseguiu, Iron com 4 kill, é isso? 4K do Iron de Twitch nessa rodada, a equipe da VPG que optou entrar pelo cimento, né, metralha, e mandou bem. É isso aí, João, bom trabalho aí, o pessoal da VPG começou muito bem, especialmente aí o Iron aí já fazendo, já saindo como destaque nesse primeiro round, fazendo 4 kills aí, e a VPG não dando chance, nenhuma pro pessoal da Brasília Antinha aí, é, fazer a sua defesa, vamos ver como é que a Brasília aí vai se comportar no ataque, e ver também o comportamento, o comportamento da, da defesa, da, da defesa da VPG aí. Então vamos lá, eu tô meio travado ainda, pra narração, mas vamos lá, vamos se acostumando, já vai, já vão vendo a defesa da equipe da VPG, não, é, da VPG, é tanto, os nomes são tanto iguais assim, que até confunde às vezes, até confunde, verdade, sim, eu, 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 eu fiquei olhando assim, pô, a VPG não acabou de, de defender, mas não, é, BTC, é, tudo igual. É, pra facilitar a, 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 a Bt é Brasília, né, que é a Brasília, não é, que é a Brasília, não é, não tá com nenhum operador especial, e a equipe da VPG já vem com um Dock, né, no lugar de um Pius, que, que a gente tá vendo que, tá sendo menos utilizado do que antes, por conta do seu nerf, ficou, com aquele, teve dois nerfs nele, ele diminuiu o alcance, e também, ele não pode trocar mais rápido, do, da arma, do Pius para a arma, então, tá sendo um pouco menos utilizado pelas, pelas equipes. O Termite já vai ali, quebrando a barricada, já vai mirando, a Ash já tá dentro do Strip, pega o seu drone, dronando ali o capitão, o gamer, ano novo, dentro do, ali do bar, a Ash achou uma câmera, o ano novo já vai, termitar o bar, e não tá reforçado ali na frente da Ash, ela vai, provavelmente vai quebrar, com a sua munição exclusiva, não, vai colocar uma carga de demolição, certo, enquanto isso, a defesa ali, Iron dentro da bomba A, e a defesa inteira, bem dizer, olhando câmera, menos o Iron e o Biel, que, agora vai olhando câmera, mas vamos lá, dronando ali o Destroyer, King, abrindo o pixel, vai mirando já lá embaixo, será que ele vai tentar rushar? Ele pode tentar rushar, mas tem um Iron lá, dentro do bomb site A, capitão, vai tentando rotacionar lá pelo cimento, vai destruindo a câmera, enquanto isso, tem trocação, ah não, é a Ash destruindo o Jukebox, que não destruiu, aqui pra mim ainda, ainda tá o som, mas, vamos lá, olha só, o Slade já vai quebrando a barricada ali de baixo, Termite já vai invadindo, já tá ali no corredor, já tá mirando pelo bomb site B, time da VPG que tá olhando muito câmera, certo, bem defensivo o time da VPG, olha só, enquanto isso, já vai rolando trocação, C4, não consigo eliminar ninguém, a equipe da PTC tá bem dividida, e olha só, o Termite vai colocando uma carga exotérmica, mas o Jäger foi eliminado pelo capitão, o capitão pode tentar uma double kill, olha só, avistou o Bendit, não conseguiu a eliminação, o Bendit tem que tomar cuidado, tem o Termite, também consegue, olha só, tive problemas técnicos aqui, tá derrubado, o Doc pode tentar reviver, revive, não conseguiu, acabou errando, agora conseguiu, essa é uma utilidade boa do Doc, em momentos desses, e já vai plantando a equipe da BTC, duas flash, flash sendo lançada pelo Termite, acabou se cegando, olha só, a F, 3 contra 2, Marcelo vai abrindo o pixel, ele não consegue avistar ninguém, enquanto isso o B1 já consegue uma eliminação, pode tentar outra eliminação, acaba sendo eliminado varado, olha só, e o King consegue outra eliminação, round dos ataques, 1 a 1, pois é, é isso aí, pessoal aí da Brasilia, também dando trabalho aí no seu ataque, conseguindo superar a defesa da VPG ali, que estava bem postada, e a gente conseguiu conseguir essa defesa, mas a Brasilia fez um belo trabalho ali, colocando, colocando o desfuse ali no bomb site B ali, e conseguindo garantir um round aí, e empatando essa partida, né João? Pois é, a VPG que já vai pegando blitz de novo, vai tentar a mesma tática, será de invadir pelo cimento, deu certo no último ataque, né, vamos ver se vai dar certo nesse também, agora fase de preparação, hora de armar suas barricadas, reforçar seus açapões, já vai abrindo o pixel ali, o King, ano novo já vai reforçando lá em cima, tem 3 lugares para reforçar em cima, então sempre necessário 2 jogadores, mas eu acho que eles vão deixar o cimento aberto mesmo, como optou a equipe da VPG no outro round, vamos lá, destruindo o drone, o Jäger, é, o Bandit está reforçando só ali, ninguém vai, aparentemente ninguém vai reforçar, no cimento, certo? Já reforçaram, todos os lugares principais, que é, buraco de minhoca, dentro do, da capela, no cimento ali embaixo, é, e não vão reforçar, que ele é o sapão mesmo, então vamos para a fase de ação, ainda, uma fase meio de preparação, para as duas equipes, a equipe da VPG, vai mais que dronar, vai dronar um pouquinho, mais, e a equipe da BTC, vai colocar um, mais suas defesas, e olha só o Bandit, ele pode tentar pegar a carga, não conseguiu, a carga conseguiu, ser concluída, e o Termite, já vai indo para outro lugar, para abrir de novo, olha só, o, o Blitz, adentrando ali, a garagem, ele está tomando cuidado, com, Capcom, mas não tem nenhum Capcom, na outra equipe, Hulk, o Fenix, no, no mesmo pixel, ano novo, pegando o colete agora, gamer, ali em cima, daquele pixel, pode ser perigoso, ele vai olhar a câmera, Jinx, só marcando, a, o cimento, Termite, já abriu ali, a, carga, estava reforçado ali, ele gastou uma, carga exotérmica, naquele assapão, não reforçado, olha só, já vemos trocação, consegue uma eliminação, o Iron, o Iron está inspiradíssimo, nessa partida, está jogando demais, olha só, já vai adentrando ali, fazendo a mesma tática, a equipe da VPG, o Iron já vai, lançando seu drone de choque, para tentar destruir, algum nieg, alguma, algum sistema, é, sistema de defesa ativa, algum gadget, da outra equipe, já avistou ali, o mute, o smoke, perdão, e já vai, ali, olha só, o Sledge, pode tentar uma eliminação, para cima do, Destroyer, não conseguiu, só está ali no pixel, o Biel, olha só, o Blitz, Begun, vai destruindo ali, o, coisa, e o Iron consegue mais uma eliminação, está jogando demais o Iron, e, pode ser uma eliminação, olha só, o, Blitz, rushou, mas não conseguiu com nenhum êxito, olha só, tem que ficar de olho no Iron, ele está jogando demais, só que tem, smoke para cima dele, ele já consegue entrar na bomba B, consegue uma eliminação, Kings, tem que tomar cuidado, por causa, do, da Valkyrie, a Valkyrie pode tentar ir para cima dele, a Valkyrie não avistou ele, ele pode tentar a eliminação para cima dela, vai varando, só falta a Valkyrie, a Valkyrie conta 3, olha só, Iron foi eliminada pela Valkyrie, olha só, será que ela consegue um clutch, ah não, foi um TK, nem vi, olha só, Ash não conseguiu, Marcelo, vai plantando o desativador ali, o, Fosato, Marcelo só marcando o pixel, dando aquele cover, olha só, a Valkyrie vai tentando rotacionar, ninguém sabe que ela está ali, até pode ser uma boa eliminação para ela, ela não viu o Thermite, ela não viu o Thermite, vai acabando sendo eliminado por ele, o Fosato, 2x1 para a BPG, metralha. É isso aí João, como vimos aí, desde o começo dessa segunda, segunda, segunda edição da Liga, os ataques tendo total, total, comando em cima da defesa aí, desde o primeiro dia, desde a quarta-feira, a defesa vem tendo muita dificuldade para parar os ataques, e não está sendo diferente nesse jogo de hoje também, aí a BPG mais uma vez aí, garantindo mais um round aí no seu ataque, mesmo com a boa defesa da Brazilian aí, vamos ver aí como é que vão sair, o pessoal da Brazilian agora nesse ataque. Pois é, vamos ver como é que vai acontecer nesse round, se a defesa vai conseguir ganhar, e eles optaram por outro bomb site, que é ali do bar, e da sala, vou chamar de sala das camisetinhas ali que tem, certo, optaram por outro lugar, eles perderam naquele lugar, então, vão tentar esse lugar, tem um alçapão para reforçar, mas que geralmente as equipes elas quebram né, para ficar marcando dali de cima, não sei o que que vai optar ali, a defesa da BPG, aparentemente não vai fazer nada, nem quebrar, nem reforçar, certo, vamos ver, a Iron já vai ali colocando a C4, o Biel vai reforçando a parede, já vai dividindo as bombes, que é um negócio muito importante, que é a divisão das bombes, que facilita o, a rotação, entre os players da defesa, dentro das bombes, e olha só o Biel, o Biel vai tentando fazer ali um BC, um Spaw Trap, só que, aparentemente não vai conseguir pegar ninguém, porque ninguém da BTC está ali, só que foi um pouco ousado agora o Biel, certo, a equipe da BTC está dronando bastante, Destroyer, dronando também, o Biel ainda está lá naquele BC, só que agora, agora que ele saiu, Marcelo ali, Iron, dando um T-Bag, e o Biel deu a resposta, pessoal brincando, destruindo o drone ali, o Fosato, um Pixel bem fechado ali, do lado do escudo, tem que tomar cuidado, a equipe da BTC, já vai colocando o Thermite, o Tetya já com a sua ajuda, tem, não conseguiu destruir, ah não, conseguiu sim, é que não deu a animação aqui, então vai, tentando fazer seu rush, pelo, pelo, Strip, a equipe da BTC, vamos ver se vai dar certo, trocação ali, entre a Ashe, e o Doc, o King, vai destruindo o Arame, tem que tomar cuidado ali, o Biel, olha só, o, e é que aqui é o Fosato, o Fosato já tomou algum dano, tem que, tá com o Pixel muito fechado ali, eu acho que, e a vantagem é dele, se alguém aparecer naquela porta, dona do Ashe, olha só, uma eliminação, da Valkyrie, lá no cimento, lá na garagem, para cima do Sledge, tem um capitão perto dela, tem que tomar cuidado, olha só, o Biel já consegue, olha só, conseguiu plantar o desativador, dentro do, no Bomb Site B, Bomb Site B, olha só, é 4 contra 2, a defesa, tem cara de que vai levar, tem que saber controlar agora o tempo, sabe, fazer as eliminações, olha só, o Thermite pode ser eliminado, tem que tomar cuidado, inimigo lá fora, tá tentando ruxar com tudo, o Doc foi eliminado pela Ashe, tem, agora vamos ver, olha só, a Ashe consegue uma Double Kill, Iron, olha só o Thermite, parece que vai ficar para o ataque de novo, olha só, o Thermite consegue Double, Kill, uma Kill em cima do Begun, e a outra em cima do Iron, ataque mais uma vez, não adiantou trocar o Bomb Site, tá difícil para a defesa, ganhar metralha, 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 é verdade João, teve que estar difícil aí para a defesa, ter a vantagem sobre os ataques aí, como a gente já tinha dito, e temos aí o Iron como destaque da BPG, o King como destaque da Brazilian, dois players aí conseguindo levar muita kills aí em cada round, e fazendo a diferença aí para as suas organizações aí. Pois é, um round atrás do outro, uma equipe ganhando round, vai ser um jogo muito disputado, pode até ter um empate, né, que é uma novidade aí, para mim é uma novidade, né, que 4x4 dá empate, não tem o overtime, certo, vamos ver aqui as eliminações dos frags, dos times, olha aí, o destaque para o Iron, na equipe da VFTVG, com 8 eliminações, Begum com 3, Fosato também com 3, Biel com 2, e Marcelo ainda não eliminou ninguém, Kings com 6, na equipe da BTC, Kings com 6 eliminações, Ano Novo com 3, Gamer e Destroyer com 2, e Fenix apenas com 1 eliminação, vamos começar aí a fase de ação, da equipe, das duas equipes, quarto, quinto round, né, olha só o Bandit, o Bandit, o Ano Novo, vai tentar ir lá, queimar a carga, no túnel, ah não, ele só vai colocar mesmo, não, ele, não sei, olha só, ele vai pegar a carga, ele pega a carga do Termite, olha só o Termite, avistou o pé, consegue uma grande eliminação, Fosato muito esperto, que que é isso, e agora vai utilizar a sua carga exotérmica, ali, só que vai ficar muito limitada de novo, para abrir o alçapão, foi uma jogada meio suicida, do Bandit, daí, do Bandit, que era o Ano Novo, mas, podemos dizer, que foi até bom, mas vamos ver, vamos ver o andar, da carruagem, o andar desse round, entronando bastante, a equipe da VPG, granada, do capitão, para destruir, aquele alçapão ali, certo, e o Fosato, já vai invadindo, pelo, buraco de minhoca, tem que tomar muito cuidado, agora a equipe da BTC, está com um a menos, certo, só tem, o Smoke, e o, e o, olha só o Smoke, o que é isso, o Smoke já sai da, do Bomb Site, só tem o, no Bomb Site B, só tem o Destroyer, que é o Jäger, olha só a Ashe, em cima do coisa, vai tentar descer a escada, Marcelo, tem que tomar cuidado, tem um, arame enfarpado ali, ele tem que tomar cuidado, Twitch, o Iron vai usando, o seu drone da Twitch, para tentar, achar algum gadget, vai dando choquezinho, no Smoke, enquanto isso, o Biel, está ali dentro do, do, buraco de minhoca, Iron, marcando o pixel, desistiu de, adentrar pelo, cimento, olha só o Capitão, colocando o Smoke, já vai descendo, olha o Capitão, C4, para cima dele, C4, da Valkyrie, que que é isso, parece que a defesa, vai levar, vamos ver, Smoke, sendo lançada, Marcelo, já está ali, tem um jogador, no lado dele, ele pode, ele tem que tomar cuidado, mas o jogador, está na câmera, está na câmera, agora não está mais, olha só, consegue eliminação, ainda sim, a Ashe, pareceu uma eliminação, total, do Hulk, 3 contra 3, tem que tomar cuidado agora, olha só, que já consegue uma eliminação, a Valkyrie, o game, olha só, ali, na, trocação, dentro da bomba, consegue a eliminação, só sobra o Iron, será que ele vai fazer, conseguiu um, um clutch, não conseguiu, olha só, destrói, os dois jogadores, indo bomb site, o Iron vai tentando, coisar, e olha só, rotacionar, pode ser um clutch, do Iron, o Iron está totalmente, esplendíssimo, triple kill, do Iron, que que é isso, está jogando demais, o ataque, ganhando de novo, metralha, verdade, impressionante, aí, o Iron fez, agora no final, fazendo uma triple kill, para um round, praticamente, que perdido, para a BPG, e o Iron, surpreendendo, fazendo uma triple kill, nesse finalzinho, garantindo mais um round, é por isso, que o Iron está sendo destaque, aí, se eu não me engano, já está com 11, isso mesmo, 11 kills, e 3 mortes, sendo o destaque total, da partida, aí o Iron, que que é isso, o Iron, jogando demais, conseguiu um clutch, para cima de 3 jogadores, né, 3 jogadores, que que é isso, foi 3, não foi, agora, impressionante, foi isso mesmo, triple kill, jogando demais, o Iron, era um grande destaque, da equipe, da BPG, certo, vamos, para a fase, de preparação, certo, a Valkyrie, vai colocando suas câmeras, o Jäger, já vai reforçando, uma coisa bem importante, aqui, na defesa, que é a câmera da Valkyrie, né, ela tem que colocar, saber, não só colocar, para que veja bem, eita, o metralho saiu aqui, não sei o que que deu, não sei se ele caiu do grupo, depois eu dou uma olhada, certo, mas continuando falando, a câmera da Valkyrie, tem que saber, ser bem posicionada, e que, olhe, que dê de olhar, muito bem, porque ela tem que estar, bem escondida, e que tem, uma boa visão, do da onde ele está, olha só, que que é isso, jogador lá fora, quem que é, meu Deus, é o Jäger, o Fosato, tentou fazer um spawn kill, ali, não conseguiu, que que é isso, hein, muito ousado, a equipe da VPG aí, o Jäger, é, o metralha morreu, literalmente, gente, então, vai ficar só comigo, comentário, narração, vamos esperar ele voltar, daqui a pouco ele volta, daí ele avisa, vamos lá, Jäger, o Fosato, vai barricar ali, provavelmente, vai barricando, a equipe, da BTC, vai invadindo já, por dentro do bar, com o Thermite, e a Ashe, certo, vai destruir, pelo amor de Deus, destrói, o Junk Box, que incomoda, ah, eles não vão destruir, mas o Thermite, já vai destruindo ali, o Alçapão, olha só a Ashe, ela sabe que tem uma Valkyrie, lá em cima, a Valkyrie, tem que tomar muito cuidado, a Valkyrie, vai tentando rotacionar, que que é isso, a Valkyrie, fazendo uma rota de fuga, só que tem, o, a Ashe ali, que que é isso, a Ashe conseguiu a eliminação, e um cara entrou, como espectador na partida, meu Deus, e agora, mas, ok, eu não sei nada, conforme isso, e já vai destruindo ali, o Alçapão, o Ano Novo, não, desistiu, certo, a BTC, tá em um, tá em vantagem, certo, tem que saber administrar, essa vantagem, Kings, já vai destruindo ali, o Arame Farpado, o Granada do Sled, olha só, o Capitão, tacando uma Granada, ali, na escada, enquanto isso, o Termite, já vai destruindo, a barricada com tiro, vamos ver, qual vai ser, o Rush da BTC, Smoke sendo lançado, Smoke da Ashe, foi isso mesmo, não entendi, olha só, o Gamer, já tá ali, na escada, já vai quebrando, a barricada também, fazendo o Pixel, o Termite, que é muito importante, esses Pixels aí, e olha só, Gamer, já vai ali embaixo, já tá, pode ser uma eliminação, pode tentar, fazer uma eliminação, e consegue o Fosato, tá difícil de pegar aqui hoje, tá muito difícil, o Fosato de novo, tá inspiradíssimo, os players, tão jogando muito, 4 contra 3, na defesa, só que tem que tomar cuidado, nenhuma, nenhuma defesa, tá ganhando, olha só, essa eliminação do Gamer, pode até fazer uma double kill, em cima do Fosato, Fosato tá botando a cara, tira dali a cara, 3 contra 3, olha só, tá tudo igual, dronando bastante, os 3 jogadores, estão dronando, agora o Gamer, Gamer já vai entrando, olha só, Kings, pode ser, eliminação do Fosato, consegue uma eliminação, pode tentar fazer a double kill, olha o Fosato, não consegue, Gamer, eliminar ele, olha só, o Fenix, pode ser eliminado, pelo Hulk, Hulk tá sem bala, Fenix, não conseguiu, matar o Hulk, acabou derrubando o Hulk, e o Hulk matou ele, que que é isso, round, a cada round, e a defesa, ganhou, a defesa, acabou ganhando, o que que é isso, hein, nossa senhora, tá jogando demais, a equipe da VPG, certo, aí vamos ver os frags, das equipes, não, vamos ver, na fase de preparação, aí, as escolhas, dos operadores, Capitão, Ash, Tweet, Sled, Termite, Jäger, Hulk, Smoke, Valkyrie, e Bandit, faz uma, diferença danada, o metralho aqui, hein, ele já, disse que já tá voltando, só que tem um cara de espectador, não sei como, se vai ter como quicar, mas vamos lá, vamos ver aqui os frags, Iron como, Iron com 11 kills, vamos, falar que, um dos melhores players, até agora, das partidas que eu narrei, né, porque foi o que mais, fez kill, Iron tá de parabéns aí, Fosato com 7 kills atrás dele, também bastante kill, Fosato, Begun com 4, Biel com 3, e Marcelo conseguiu sua eliminação, uma eliminação pro Marcelo, já na equipe da BTC, King, com 8 eliminação, é o que mais eliminou, logo atrás vem Gamer, com 6 eliminação, 3 eliminação, para Ano Novo, também para Destroyer, 3 eliminação, e Fenix só, apenas com 1 eliminação, vamos para a fase de ação, das duas equipes, 4 a 2, ponto decisivo, para VPG, pode ser, o ponto decisivo, e olha só, o Bench, o que que é isso, o Fosato vacilou agora, o Fosato, vacilou, ele fez aquela eliminação ali, naquele mesmo lugar, mas agora ele deu uma vaciladinha, o Fosato, e o Bench tá fazendo isso, toda rodada, ele podia, meio que tentar, mas tudo bem, vamos lá Fosato, olha só, agora já vai, quebrando ali, então vai ser o, as equipes estão fazendo, a mesma estratégia, vai entrar ali pelo, buraco de minhoca, metade da equipe, metade não, duas pessoas, olha ali, pixel sendo aberto, é muito importante, como eu já disse, esses pixels, entre as duas bombas, é, essencial, vamos, podemos dizer, Marcelo, vai ali, no, no bar, já vai dronando, o, o ano novo, vai, olhando câmera, o gamer também, a maioria, da equipe de defesa, vai olhando câmera, olha só, não sei, da onde vê essa granada, sinceramente, eu acho que veio do, é, veio do Biel, o capitão, certo, o Fênix, ali, marcando o pixel, a defesa inteira, marcando o pixel, respeitando o espaço, da equipe da VPG, e que também, está refeitando o espaço, mas olha só, a Ashe, a Ashe já vai, ruxando, vai fazendo o seu trabalho, ela conseguiu ver um pezinho, mas, tinha que carregar, estava com só uma bala, olha só, a Ashe, vai marcando o pixel, tem que tomar muito cuidado, olha só, ela viu passando, o gamer da equipe da BTC, sabe que ele está, para lá, ela só vai esperando, até ele passar, ela está esperta, ela vai destruir ali, o arame, enquanto isso, já teve a eliminação, do Begum, que eu não, deve ter sido, por aí mesmo, por aí por cima, é, o Hulk, ninguém estava fora da bomba, olha só, o Smoke, já vai tentando destruir o drone, duas pessoas, no coisa, e olha só, a Ashe, já vai ruxando, pela bomba B, não consegue, olha só, BTC, olha só, vai fazendo uma boa rodada, o Destroyer, pode tentar, a eliminação, para cima da Twitch, não consegue, a Twitch, consegue a eliminação, nossa senhora, estou até perdido, é 2 contra 3, faltando 35 segundos, a Twitch é eliminada, com uma C4, e falta só, o Thermite, que vai ruxando, vai tentando, rotacionar, a saída do buraco de minhoca, faltam só 30 segundos, será que dá tempo, e olha só, o Thermite, consegue uma eliminação, em cima do Bandit, que estava tentando, ruxar por fora, olha só, tem que tomar muito cuidado, o Fosato, olha só, a Valkyrie, vai indo para o seu pixel, de antes, ele tem que ruxar, o Fosato, na frente, ou, o Smoke, e não consegue, eliminação, o Kings, vai eliminando ele, 4 a 3, vamos lá, será que vamos ter empate, esse round, é um round decisivo, o último round, da partida, e o metadeiro voltou aí, é, o metadeiro voltou, consegui voltar aqui, João, tive um problema, que cair, é isso aí, não estou conseguindo, entrar dentro da sala, mas só acompanhando, a sua narrativa aí, João, dá para entender aí, o pessoal da Brasília, conseguiu garantir, o seu roundzinho aí, fazendo 4 a 3, e, vai lutar aí, para garantir, pelo menos, um pontinho, vamos ver, se eles conseguem empatar, com a VPG, no 4 a 4, ou, se a VPG, consegue, nesse match point aí, garantir, os seus 2 primeiros pontos, dentro da liga aí, e, vamos lá, ver o que acontece agora, João. Vamos lá, é o, round decisivo, o último round, bar, a equipe da VPG, escolheu, já vai destruindo, olha o sapão ali, o Biel, vamos ver, o que que vai acontecer, nesse round, se a equipe da BTC, vai garantir, seu 1 ponto, ou a equipe da VPG, vai garantir, seus 2 pontos, na classificação, certo, temos ali, os 2 destaques, Iron, com 12 eliminações, e o King, pela equipe da BTC, com 10 eliminações, está jogando demais, esses 2 players, de cada time, certo, muito, muito importantes, agora, o, o Kings, na outra rodada anterior, ele foi muito importante, para a BTC, assim como, o Iron, está sendo para a VPG, vamos lá, para a fase de ação, certo, já vai, quebrando ali, com 12, o pixel, entre as bombes, entre os bombes sites, o Biel, e, não, não teve BC, porque teve um tiro aí, e a, BPG está optando, para fazer BC, então, achei que, teve algum BC ali, mais nenhum, certo, a equipe da BTC, vai, invadir, aparentemente, pelo, pelo, strip, só que, não, não, ninguém está marcando, então, vai ter muita facilidade, para o invadir, lá no strip, vai ter que ter, mais, só que tem um Bandit ali, não, não tem nenhum Bandit, é um Smoke, pode, tentar, eliminar o Smoke, ah não, já saiu, e agora, vai ter que, precisar de uma, tweet, tem que tomar cuidado, agora, vai precisar da tweet, que vai lançar seu drone, a tweet, vai precisar, lançar seu drone, para destruir os, Bandits ali, vamos ver, se ela vai conseguir, ou se vão destruir, o drone dela, por isso, que seria bom, agora, um TET, para, não precisar, dessa dependência, de drone da tweet, mas ela já vai conseguindo, destruir as duas cargas, do Bandit, ou destruiu uma, mas conseguiu, esse é importante, está meio lagado aqui, não sei se é lag, ah não, é só um, jogador que está, away mesmo, ou lagado, é não, já, está tudo certo, o Anonor, já vai colocando, sua carga exotérmica, já vai estourando, três jogadores, puxando pelo, strip, e os outros dois, lá na outra bomb, certo, bem dividido, a equipe da BTC, pode ser um round, olha só, o capitão, consegue uma eliminação, em cima do Biel, em cima do Biel, o game, desperto ali, o game, usando o pixel, entre as duas bombes, para eliminar, olha só, o BTC, o Kings, quer dizer, vai tentando eliminar, destruir o Jag, que tinha, alterado ele antes, Fenix, vai tentar, plantar, a equipe da, da BTC, e foi removido, Fenix, caiu, ele estava dando, o cover, mas conseguiu plantar, mesmo assim, a equipe da BTC, é quatro contra quatro, olha só, o capitão, vai tentando pegar por trás, o Hulk, pode tentar eliminar, só para cima dele, enquanto isso, a Ash consegue, olha só, conseguiu, uma eliminação ali, o Doc, sobrando apenas, três players contra dois, olha só, o capitão, por três players, conta um agora, olha só, pode ser a eliminação do capitão, o capitão, está muito meado, o Hulk, consegue ainda eliminar, o capitão, mesmo assim, só que está muito difícil, vai ser muito difícil, para ele agora, olha só, o Termate, é eliminado pelo Hulk, o Hulk pode tentar, fazer um clutch, só que o jogador, está em cima, o Destroyer está em cima, só marcando por cima, é muito difícil, ele não tem mais tempo, para desativar, então, vamos ficar com quatro a quatro, ele está desativando, mas o Destroyer, consegue eliminá-lo, quatro a quatro, um ponto, para cada equipe, empate, nessa partida, BTC, contra VPG, metralha. É isso aí, João, o pessoal da Brasília, no TTC, conseguindo uma recuperação, impressionante, contra o pessoal da VPG, sendo que o pessoal da VPG, veio muito, mas muito agressivo, no contorno, só que deu oportunidade, para a Brasília, conseguir se recuperar, conseguir garantir, o seu quarto round, e garantir um pontinho, também, no campeonato, um belo jogo, parabéns, as duas organizações, travaram a batalha, impressionante, aí, fazendo quatro a quatro, e com os destaques, aí, para cada lado, aí, entre o Iron, quando entra o Iron, e o Kings, aí, estão de parabéns, todos os times, estão de parabéns, mais esses dois players, aí, impressionante, a performance deles, no jogo de hoje, vamos lá, então, é isso aí, galera, vamos finalizar, essa transmissão, aqui, no dia de hoje, aqui, peço desculpa, aos nossos telespectadores, peço desculpa, aos nossos patrocinadores, pelo decorrer do dia, não ter conseguido, colocar os outros jogos, no ar, entendeu, tivemos problemas técnicos, tivemos ausências, aí, muito importantes, por isso, que não conseguimos, mas, fizemos de tudo, para estar aqui, com vocês, nesse último jogo, da noite, aí, entre a BPG, e a Brazilian TC, aí, e apresentando, para vocês, aí, esse belo jogo, da minha parte, é só, eu vou só agradecendo, mais uma vez, aí, nossos, os nossos, patrocinadores, o pessoal, ali, da Action Designer, e o pessoal, da Menino Maroto Estamparia, muito obrigado, por estar aqui, junto, com a Liga Sics Amadora, e também, agradeço, aí, a presença, do meu amigão, aí, o João, aí, com a bela narrativa, desse jogo, aí, parabéns, João, mais uma vez, um belo trabalho, e da minha parte, é só, eu sou metralha, valeu, eu fui. Opa, vamos fazer o seguinte, antes de acabar, aí, a, o, a Liga, a Liga, essa transmissão, vamos passar, aqui, a, a classificação, da maioria dos grupos, aqui, eu preparei, não igual a ontem, porque, não deu tempo de eu preparar, mas, eu fiz um, meio, que enrolado, aqui, então, vamos passar, aí, as classificações, grupo A, tem primeiro, a Azen Drakken, com dois pontos, com cinco de saldo, Instinct Team, vem atrás, com dois pontos também, só que com quatro de saldo, já a Bulls, em terceiro, que perdeu para Instinct, menos quatro de saldo, Team Sujo, lá em último, com menos cinco de saldo, vamos para o grupo B, peraí, tem que localizar aqui, o grupo B, certo, o grupo B, vem com After Dead, com dois de saldo, cinco de, com dois pontos, e cinco de saldo, em primeiro, TNS em segundo, com três de saldo, e dois pontos, Goy, com nenhum ponto, menos três de saldo, e Strike Killers, com menos cinco de saldo, e nenhum ponto, certo, vamos para o grupo C, grupo C, grupo C, tem a Fanatics, com dois pontos, cinco de saldo, Phoenix Extinct, com nenhum de saldo, eles empataram, não, não, é não, foi, foi o, WO, então, a tabela aqui, não está atualizada, foi WO para o Extinct, foi WO para o Extinct, então, ficou cinco a zero, vai ficar a Extinct em segundo lugar, e Phoenix em terceiro, e a Cusa em quarto, então, cinco, cinco, menos cinco, menos cinco, já, o saldo desse, desse grupo, grupo D, aqui, na tela, Wise Reaction, com dois pontos, com cinco de saldo, porque foi um, WO também, The Reapers e Reyes, empataram, foi isso? Não, a The Reapers, ganhou de WO também, é, é porque, ganhou de WO, foi hoje, não foi transmitido, então, a The Reapers está com cinco também de saldo, e Reyes e Huff, as duas últimas ali, com menos cinco de saldo de round, certo? Grupo E, correto, o grupo E tem a Rod, com dois pontos, cinco de saldo de round, BT, com dois pontos também, e dois de saldo de round, então, a Crack Six, em terceiro, com menos dois, e Mythos, com menos cinco, mas a Mythos saiu do campeonato, então, todo jogo que vai ser contra Mythos, vai ser WO, porque eles acabaram saindo do campeonato, grupo F, Blindões, empatou, com a Delta Force, um zero de pontos, em primeiro, mas, peraí, quanto é que foi a partida entre Boina Preta e Trojan? Hoje, a Trojan ganhou de cinco a três da Boina Preta, ô João. Então, cinco, então, em primeiro lugar, a Trojan, com dois pontos, e dois de saldo, né, e Delta Force, em segundo, com nenhum, com um ponto, quer dizer, não, depois, Blindões, com um ponto, e nenhum de saldo, e depois Delta Force, com um ponto também, e em último, a Boina Preta, com nenhum ponto, e menos cinco de saldo, certo, as tabelas, lembrando que as tabelas não estão atualizadas, porque ocorreu agora as partidas, então, o site também não atualiza automático, se atualizasse, eu podia até trazer elas atualizadas, mas não atualiza. Grupo G, New York Team, com cinco pontos, com dois pontos, e cinco de saldo de round, e a VP, não, e aí, um ponto para a VPG, por ter empatado contra a Brasilia TC, então, a Brasilia TC também está com um ponto, segundo e terceiro, e a EPM, em último, com menos cinco de saldo de round. Vamos para o último grupo agora, o grupo H, o décimo grupo, a Neg em primeiro, com dois pontos, e dois de saldo de round, MDC com um ponto, empatou com a facção zero, então, está os dois com um ponto, nenhum de saldo de round, e a Hawk, lá em último, com nenhum ponto, e menos dois de saldo de round. Então, vamos finalizando, então, essa... Deixa eu só passar a última informação, João, lembrando aí, o pessoal que está nos acompanhando aí, amanhã, a gente vai estar disponibilizando aí, na nossa página, no Facebook, os destaques dessa rodada, desde o primeiro jogo, que aconteceu quarta-feira, até esse último jogo, que acabamos de apresentar aí, vamos ter uma novidade nessa liga, como eu disse ontem, são os destaques dessa rodada, cada player, de cada organização, foi escolhido como destaque, no seu jogo, e amanhã, a gente vai disponibilizar aí, dentro da nossa página, do Facebook aí, para quem quiser acompanhar, a performance de cada player, também, para saber como é que está aí, o pessoal, se estão treinando muito, ou não. E outra coisa, também, que eu quero passar, lembrando que, os próximos jogos, da Liga das Ficas Amadoras, recomeçará, a segunda rodada, na quarta-feira, a partir das 18 horas, e terminará, e terminará novamente, no outro sábado, às 22 horas, ok? Opa, desculpa, às 22 não, às 22 começa, o último jogo, às 22, desculpa, às 21 horas, beleza galera? Então, é isso aí, eu sou o metrário, da minha parte é só, e deixo a finalização, dessa transmissão aí, com o João, valeu, boa noite, fui. É isso aí, então, falou gente, não esquece aí, de acessar os painéis, que está embaixo da live, tem o Facebook, a tabela do campeonato, YouTube, e também o Facebook, dos nossos patrocinadores, então, da minha parte também, é só isso, falou gente, até quarta-feira, na próxima transmissão, não esqueçam de olhar, a tabela, a tabela que vai sair amanhã, sobre os jogos, então, vamos lá, falou gente, valeu.